Leo Boqueria, um respeitado cirurgião cardíaco com uma carreira marcada por mais de 2 mil operações bem-sucedidas, recentemente revelou os segredos para uma vida longa e saudável. Ele compartilhou quais alimentos são benéficos para o coração e quais devem ser evitados para garantir um funcionamento ideal deste órgão vital. Além de aprender sobre esses alimentos, você descobrirá os hábitos diários que o doutor adota para manter sua capacidade de trabalho, AOS, 84 anos. Leo Boqueria enfatiza a importância do desjejum, explicando que após uma noite de jejum, o corpo necessita de nutrientes para iniciar o dia com energia e vitalidade. O café da manhã é frequentemente considerado a refeição mais importante do dia por várias razões. Primeiramente, após o jejum noturno, o corpo precisa de energia para iniciar o dia. Consumir um café da manhã balanceado ajuda a restabelecer os níveis de glicose no sangue, fornecendo a energia necessária para o funcionamento adequado do cérebro e do corpo. Isso é especialmente importante para crianças e adolescentes em crescimento, pois ajuda no desenvolvimento e desempenho acadêmico. Além disso, o café da manhã proporciona nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e fibras que podem ser perdidos se esta refeição for ignorada. Estudos mostram que pessoas que tomam café da manhã regularmente têm mais chances de consumir uma dieta equilibrada ao longo do dia, o que pode contribuir para a manutenção de um peso saudável e para a prevenção de doenças crônicas. Adicionalmente, tomar café da manhã pode melhorar o humor e a concentração, reduzindo a irritabilidade e ajudando na capacidade de atenção durante as atividades diárias. Por essas razões, o café da manhã é considerado essencial para apoiar a saúde geral e o bem-estar ao longo do dia. Muitas pessoas cometem erros significativos no desjejum, especialmente ao consumirem alimentos à base de farinha refinada, como bolos, pães brancos e croissants. Estes alimentos têm baixo valor nutricional e um alto índice glicêmico, o que resulta em grandes flutuações nos níveis de açúcar no sangue e pode causar desconforto. A digestão desses alimentos mais pesados demanda uma quantidade significativa de sangue para o estômago, o que pode afetar negativamente a circulação sanguínea. Como resultado, nosso cérebro pode não receber a quantidade adequada de sangue, impactando nossos níveis de energia e produtividade de maneira adversa. Leoboqueria recomenda substituir o pão branco por alimentos naturais e leves, como o iogurte grego natural, frutas e ovos. O iogurte grego natural é rico em proteínas e probióticos, que promovem a saúde digestiva e mantém o equilíbrio das bactérias intestinais, fortalecendo o sistema imunológico. Frutas como maçã, morango, pera e mirtilo são excelentes fontes de fibras, vitaminas e antioxidantes, que combatem inflamações, melhoram a saúde da pele e proporcionam energia sem causar picos de açúcar. Os ovos são amplamente reconhecidos como uma fonte nutricionalmente densa, que oferece uma série de benefícios para a saúde e longevidade. Eles são uma das melhores fontes de proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e reparação dos tecidos musculares, além de serem fundamentais para muitas funções corporais. Além das proteínas, os ovos são ricos em vitaminas como B12 e D, colina, e minerais como selênio, todos essenciais para o funcionamento adequado do organismo. A colina presente nos ovos é especialmente importante para a saúde cerebral e desenvolvimento fetal durante a gravidez. Estudos também sugerem que os ovos podem contribuir para a saciedade, ajudando no controle do apetite e na gestão do peso. Incorporar ovos em uma dieta equilibrada pode oferecer benefícios significativos para a saúde cardiovascular, redução do risco de doenças e promoção de um envelhecimento saudável. Para complementar, uma xícara de café sem açúcar pode ser incluída, proporcionando um café da manhã balanceado que sustenta a energia ao longo do dia, melhora a digestão e promove a saúde geral. Ele ressalta que não tem uma rotina específica de café da manhã, mas costuma incluir alimentos como aveia com frutas, ovos mexidos ou iogurte com granola e frutas. E antes de continuarmos, deixa aqui nos comentários. Qual foi o seu café da manhã? Leo enfatiza a importância de incluir uma boa fonte de proteína no almoço, como carnes magras e frango. Ele compartilha que um dos segredos que aprendeu ao longo de sua longa carreira é o método de preparo por cozimento. Cozinhar os alimentos não só é uma opção saudável, mas também prática, pois preserva mais nutrientes como vitaminas e minerais em comparação com métodos como fritura ou assado. Além disso, o cozimento não requer óleo adicional, o que ajuda a reduzir a quantidade de gordura e calorias nos alimentos, promovendo uma alimentação mais equilibrada e saudável. Além das proteínas, Leo Boqueria costuma incluir arroz integral, uma porção de feijão preto e uma salada variada de alface, tomate, cenoura e pepino em suas refeições de almoço. Esses alimentos são ricos em carboidratos complexos, vitaminas, fibras e minerais essenciais, proporcionando energia sustentada para a tarde. Ele enfatiza a importância de evitar excessos, optando por refeições leves e frequentes, o que ajuda a evitar a sensação de peso e sonolência após as refeições. Leo também destaca que o método de cozimento utilizado para preparar os alimentos não apenas preserva nutrientes como vitaminas e minerais, mas também evita a formação de substâncias nocivas que podem surgir em altas temperaturas. Além disso, o cozimento facilita a digestão, deixando os alimentos mais macios e saborosos. Por fim, Leo menciona que não ignora sobremesas populares, mas sugere consumi-las com moderação e optar por opções mais saudáveis, como frutas frescas ou sobremesas que não sejam excessivamente açucaradas ou gordurosas. O experiente cirurgião não consome doces açucarados, mas tem um apreço pelo chocolate com 70% de cacau, conhecido por seus efeitos benéficos nos vasos sanguíneos e por promover diversas funções corporais, como a saúde cardiovascular e a melhora do humor e função cerebral. Como lanche, Leo adota diariamente o requeijão, um laticínio obtido pela fermentação do leite. Rico em proteínas de alta qualidade, o requeijão ajuda a manter a saciedade e a prevenir a fome excessiva, o que pode ser útil para o controle de peso. Além disso, contém probióticos que promovem a saúde intestinal, melhoram a digestão e fortalecem o sistema imunológico. O cálcio presente no requeijão é essencial para a saúde óssea, contribuindo para ossos e dentes fortes. Leo Boqueria destaca que as vitaminas do complexo B desempenham um papel crucial na produção de energia e no metabolismo. Como um alimento leve e nutritivo, a coalhada pode proporcionar energia sustentada sem causar picos de açúcar no sangue, o que ajuda a manter os níveis de energia estáveis, melhorando a concentração e o desempenho nas atividades diárias. Para complementar a refeição da tarde, Leo recomenda frutas como morangos, mirtilos, framboesas, bananas e maçãs, que são ricas em nutrientes essenciais para promover a saúde e o bem-estar geral. Para o jantar, Leo enfatiza a importância de incluir alimentos ricos em fibras, gorduras saudáveis e antioxidantes. O salmão e outros peixes oleosos são destacados como excelentes opções devido ao seu conteúdo de ômega 3, que pode ajudar a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, além de reduzir a inflamação. Leguminosas como aluvião, lentilha e grão-de-bico são recomendadas por serem ricas em fibras solúveis, também contribuindo para a redução do colesterol. Adicionar vegetais de folhas verdes, como a selga e couve, proporciona antioxidantes e nitratos que promovem a saúde das artérias, melhorando significativamente a saúde cardiovascular. Essa salada pode ser enriquecida com nozes, amêndoas, abacate e um toque de azeite extra-virgem, que fornecem gorduras saudáveis e vitamina E, promovendo ainda mais a saúde do coração. O dia do renomado cirurgião começa cedo, por volta das 6 da manhã, e geralmente termina por volta das 10 da noite. Para garantir um descanso adequado, Léo recomenda nunca comer depois das 8 da noite. Esse hábito de fazer a última refeição pelo menos duas horas antes de dormir permite que a digestão ocorra de forma adequada antes de se deitar, promovendo um sono mais profundo e reparador. O cirurgião segue três regras essenciais, que sugere que todos devem seguir a primeira é beber água corretamente. Manter-se hidratado é essencial, pois facilita a digestão, promove o transporte eficaz de nutrientes pelo corpo, regula a temperatura corporal e melhora a saúde da pele. Além disso, a hidratação adequada ajuda a manter o bom funcionamento dos órgãos, previne a fadiga e melhora a função cognitiva, contribuindo para um bem-estar geral. Outro pilar fundamental defendido pelo Dr. Léo Boqueria é evitar o tabaco. Abster-se do fumo previne doenças pulmonares e cardíacas, reduz significativamente o risco de vários tipos de câncer e melhora a função respiratória. Além disso, evitar o tabaco melhora a circulação sanguínea, promove a saúde da pele e diminui o risco de doenças relacionadas ao envelhecimento. Parar de fumar também aumenta a expectativa de vida, melhora a qualidade do sono e reduz os níveis de estresse, contribuindo para uma vida mais saudável e equilibrada. Outro pilar importante defendido pelo Dr. Léo Boqueria é evitar o consumo de álcool. Abster-se do álcool protege o fígado, reduz o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares e previne problemas neurológicos. Essas práticas, em conjunto, promovem um corpo mais saudável, aumentam a expectativa de vida e melhoram a qualidade de vida em geral, deixando você com mais energia e disposição para as atividades diárias. Além das escolhas alimentares, incorporar hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e a manutenção de uma boa saúde mental, também contribui significativamente para o bem-estar geral e a longevidade. Os hábitos essenciais que Léo Boqueria segue para manter sua longevidade incluem se manter ativo fisicamente e socialmente. O pilar da rotina de Léo é se manter em movimento. Mesmo AOS 84 anos, ele faz caminhadas diárias de 30 minutos, citando um estudo recente que descobriu que esse simples hábito pode prolongar a expectativa de vida em até 6 anos. Além das caminhadas, ele também reserva tempo para atividades que incentivam a interação social, como hidroginástica e clubes de leitura. Essas atividades ajudam a prevenir a solidão e o isolamento, que podem levar à depressão e outros problemas de saúde mental. Léo acredita que a combinação de atividade física regular e engajamento social é fundamental para uma vida longa e saudável. A atividade social também estimula a mente, ajudando a manter a acuidade cognitiva e reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. A interação social proporciona um sentimento de propósito e pertencimento, aumentando a autoestima e a satisfação com a vida. Além disso, o Dr. Léo Boqueria pratica diariamente o hábito de exercitar a gratidão. Ele acredita que esse hábito é fundamental porque incentiva uma atitude positiva e melhora o bem-estar. Ao reconhecer e apreciar as coisas boas da vida, é possível reduzir o estresse, aumentar a resiliência e melhorar o humor. Este hábito não apenas beneficia a própria pessoa, mas também tem um impacto positivo nas pessoas ao redor, promovendo um ambiente mais saudável e harmonioso. Mostrar gratidão regularmente pode fortalecer relacionamentos, pois amigos e familiares se sentem mais valorizados e apreciados. Isso pode criar um ambiente mais harmonioso e de apoio, onde todos se sintam encorajados e motivados. Praticar a gratidão pode, portanto, aumentar a felicidade coletiva e promover uma atmosfera de bondade e empatia. Estes são os ensinamentos que Léo Boqueria revelou recentemente e que o tornam um dos cirurgiões cardíacos mais experientes do mundo. Agora, queremos saber um pouco sobre a sua rotina. Quais alimentos e hábitos fazem parte do seu dia a dia? Deixe sua resposta nos comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam adotar práticas saudáveis que tenham um impacto positivo em sua saúde. Assista o vídeo que está aparecendo para você e descubra 5 opções de café da manhã que você deve comer depois dos 50.